Olá, sejam bem-vindos ao canal Álvaro, o Catequista. O canal onde você encontra dinâmicas, atividades, gincanas para que você utilize no seu encontro de catequese. Vem comigo! Agora eu, bonitão? Hoje eu estou lançando aqui mais uma playlist no canal, chamada Jogo dos Sete Erros. Esse que eu tenho aqui, eu criei para o segundo aninho, terceiro aninho, mas, e posteriormente eu vou passar da Crisma para frente, é o mais difícil. Esse daqui é bem simplesinho, eu criei exatamente pensando nos mais pequenininhos. Talvez até para o primeiro aninho dê para fazer, tá? E ele funciona assim, vocês escolhem um livro qualquer da Bíblia, qualquer livro da Bíblia. Eu aqui, por exemplo, eu peguei aqui, Lucas capítulo 1, versículo 26 a 32, tá? Então, depois, lembrando que esse material vai ficar na descrição do vídeo, e eu vou deixar isso aqui na tela para vocês terem com os erros, certo? Vou deixar aqui com os erros para vocês. E no material de apoio, você estará certo. São coisinhas bem básicas, bem simplesinhas. Então, você escreve o 26º capítulo, versículo 27, 28, até 32, que são sete. E em cada versículo você põe um errinho, certo? Você põe um errinho, e depois se diz para eles, leiam a Bíblia, se for os pequenininhos, eu faço diferente. Já vou mostrar para vocês como é que eu faço com a turma da Crisma. Leiam na Bíblia, para dar um tempinho para eles lerem lá, e depois que eles leram na Bíblia o texto, você diz, acha os sete erros aqui. A equipe que achar antes os sete erros, ou individualmente, se tiver poucos, ganha um brindezinho. O encontro é muito bacana também, simples de fazer e muito bacana. Eu faço com os meus catequizandos, na Crisma, eu já faço diferente, porque eu puxo um texto maior para eles. Mas para eles acharem o livro, o capítulo e o versículo, eu faço uma dinâmica, uma charadinha, que vocês poderão ver aqui, utilizar um que está em cima no card. qualquer charada que eu... Dá uma olhadinha no meu canal, vocês vão encontrar, tem diversas charadas. Então eu utilizo uma dessas charadas para eles descobrirem o livro, o capítulo e o versículo, e depois acharem os sete erros. Então com a minha turma eu trabalho assim. E para vocês que trabalham com os menorzinhos, poderão fazer desse modo mais simples. Vamos lá então. Conforme prometido, segue os sete versículos, que contém um erro por versículo. Versículo 26. No sexto mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Jerusalém, cidade da Galiléia. Versículo 27. Há uma virgem prometida em casamento, acerta um homem chamado Adão, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. Versículo 28. Do céu o anjo disse-lhe, Ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Versículo 29. Maria ficou tranquila com essas palavras, pensando no que poderia significar esta saudação. Versículo 30. Mas o anjo entregou o bilhete. Não temas, Maria, pois encontraste graça diante de Deus. Versículo 31. Eis que conceberás e darás a luz a um filho, e lhe exporás o nome de João Batista. Versículo 32. Ele será grande e chamar-se-á filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono do seu pai Moisés, e reinará eternamente na casa de Jacó. Beleza? Se vocês gostaram, lembrando que eu vou deixar na tela aqui para vocês, os sete erros, já com os erros. E no card, no material de apoio, eu deixo com o acerto. até bem simplesinho para a criançada, pois menorzinha, se divertir. Coisas simples, errinhos, que para eles podem passar despercebidos. Mas eles vão acertar com certeza, e vocês vão se divertir também. Se gostaram, se inscrevam, compartilhem, deixem o joinha. Fiquem todos com Deus. Obrigado. Quem gostou do vídeo, deixe o seu like.